Já de volta do nosso comercial, hoje nós estamos recebendo uma visita muito importante, muito abençoada, que é um prazer para nós do programa estar conhecendo ela no dia de hoje, que é a irmã Edith Veritas. O Lar São Vicente de Paulo teve mudanças há poucos dias, né? E a irmã está fazendo parte dele. Vamos cumprimentá-la, vamos conversar um pouquinho, vamos ver de onde que ela veio, e assim nós vamos engatar uma conversa legal com ela e saber de todas as novidades. Boa noite, irmã. Boa noite, Santa Tamiris. Tudo bem? Que a misericórdia seja glorificada. Amém. Agora e para sempre. Amém, amém. De onde que você vem? Eu sou natural de Ivaiporã, mas venho da Diocese de Criciúma, da região Issara, a cidade onde há a casa-mãe da nossa família religiosa e irmãs servas adoradoras da misericórdia. Pois é, eu sou daquelas bandas. Eu sou de Itaió. Que legal. Eu sou uma catarinense. Você não é catarinense. Não, eu sou paranaense e estava lá. Mas é um prazer muito grande de receber aqui, irmã. Muito obrigada. E já me coloco inteiramente à tua disposição para tudo que você precisar. Amém. Muito obrigada. Vamos juntos. Amém. Bom, da família, só você que é religiosa? Sim, sim. Na minha casa, sim. Meu sonho era ser também. Sério, quando era criança, eu queria ser Freda, de qualquer jeito. E a gente escuta tanto isso, Tamiris, você não imagina. Eu acho que, e não é, e não concretiza o sonho, porque não tem incentivo. Porque senão iria. É verdade. Não é verdade? E quantas meninas, quantas meninas têm essa sede no coração, essa insaciedade na alma, e tanta gente até sofrendo de depressão, de não encontrar o seu lugar, porque não para para se perguntar, qual é a vontade de Deus para mim? E às vezes a gente é infeliz por tanto tempo que a gente não se faz essa pergunta. Quem sabe, não é isso que Deus está falando com você essa noite, não é? Pois é. A minha mãe ficou no convento um bom tempo. Mas depois resolveu conhecer alguém e se casou, né? E aqui está eu, o fruto. Deus seja louvado pelo fruto. Amém. Bom, vamos começar. Por que houve a mudança do Lar São Vicente de Paulo para o Lar Santa Faustina? Bom, Tamiris, em meados desse ano, os vicentinos, a Sociedade São Vicente de Paulo, procurou a minha família religiosa, as irmãs servas adoradoras da misericórdia, na pessoa da minha madre, as irmãs que residiam em Maringá. A Sociedade São Vicente de Paulo está passando por um processo de entregar as obras sociais para focar naquilo que é a essência deles, que é o cuidado das famílias. E é uma obra muito bonita, que nos ensina muito. Então, eles tinham o desejo de passar o Lar para uma instituição que fosse católica, para que isso permanecesse aos cuidados da igreja. A presença das religiosas aqui no Lar foi uma marca muito positiva. E as filhas da caridade deixaram grandes marcas e sinais naquele lugar. Por isso que eles tinham muito desejo de que voltasse a vida religiosa. Nos conheceram e nos procuraram se nós tínhamos interesse. Nós vivemos o carisma da misericórdia, as obras de misericórdia. E para nós foi um presente, uma graça de Deus, poder assumir o Lar São Vicente de Paulo. Mas o que acontece? O nome Lar São Vicente de Paulo, ele pertence à Sociedade São Vicente de Paulo. É uma questão jurídica, eles têm a posse desse nome. Quando nós viemos para assumir, foi necessário que se trocasse o nome. Santa Faustina é nossa patrona e com ela a gente veio para o lar. Porque Cascavel também tem, né? Exatamente. Eu conheci lá, quando eu morei lá, né? Então a gente ia lá com frequência, conversar com os vôzinhos. Eu gostava disso. É muito bom, é uma experiência muito boa. A gente fazia uns quilos de biscoitos, levava também, né? Para eles tomarem café. Então a gente fazia essas coisas. E a gente é diferente quando está no comando das freiras, sabe? Eu te falo isso. Eu não sei de que forma assim que eu posso te falar. Mas eu gosto quando está no comando das religiosas. É a marca da igreja, né? É um sinal visível do carinho de Deus, a presença de Nossa Senhora no lugar. A presença da vida religiosa, né? Nós somos chamadas a levar esse perfume de Deus. A ser esse ninho de misericórdia, né? É verdade. Então, é claro que é um sinal forte e marcante. E uma presença de Deus mesmo, eu vejo. Eu sempre falo que a gente tem que ter o dobro de cuidado em tudo o que faz. Porque quando eu faço, as pessoas não veem a irmã Edith Véritas. Mas vem a igreja, vem o Senhor. E é esse sinal que a gente é lá dentro e para aqui, para todo o povo de Moarama, graças a Deus. Quantas pessoas vieram? Nós seremos três irmãs. Três irmãs. Isso. Nós chegamos oficialmente, nós três, depois de 10 de janeiro. Por enquanto, vim eu para preparar o caminho, organizar as coisas. E aí, as irmãs, pela graça de Deus, elas professam agora, sábado, dia 18. Neste sábado, elas vão professar os primeiros votos dela. Elas estão em retiro essa semana, se preparando para esse momento muito especial. E elas vêm comigo em janeiro. Uai, que bacana, gente. Que bom, né? Muito bom isso. E quando estiverem lá, a gente tem que ir lá, né? Mostrar tudo. Isso. Nós aguardamos. Eu sempre fui muito presente no lar. Com campanhas, com tudo mais. Houve mudanças na casa ou não? Continua tudo igual. A casa, graças a Deus, o lar de Moarama, sempre foi referência. Muito bem cuidado de estrutura. É claro que existem algumas coisas que vão se adaptando para se identificar mais com a nossa realidade, com o nosso jeitinho de ser. Mas, na essência, tudo permanece como estava. Nós estamos em tempo de pandemia ainda. E no lar, as coisas são mais restritas. Porque um caso, Tamires, configura surto dentro do lar. Uma suspeita. E nós precisamos isolar todo mundo. Então, para proteger os idosos, nós permanecemos ainda com esse regime de pandemia, sem poder acolher muitas visitas. Graças a Deus, esse mês, nós já tivemos um protocolo novo. E as famílias já estão podendo, com tudo muito bem organizado e com protocolos, visitar os idosos de novo. Pois, imagine que desde o início da pandemia, eles só falavam por telefone, porque algumas das famílias iam visitar. Mas agora eles não estavam podendo. E esse mês, graças a Deus, foi uma alegria muito grande para o meu coração que essas famílias puderam voltar a ver os seus. Que bom, gente. Isso é uma alegria, né? E agora ainda chegando o Natal, né? Exatamente. Que é um tempo tão importante. Verdade. Mas, continuar os cuidados, para que possam ver eles e bem, né? De saúde. Exatamente. Quantos internos tem hoje? Hoje, nós temos 60 idosos, mas até o final do mês, 65. Estamos fazendo alguns acolhimentos que estavam por fazer e nós estamos organizando. Graças a Deus. Semana passada, recebemos 5 idosos muito bem-vindos, muito bem-acolhidos no nosso meio. E estamos nos organizando com o CREAS para o acolhimento dos demais que estão nessa lista para a chegada. Ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta. Foi feito várias campanhas para a reforma dos banheiros, cozinha. Já conseguiram fazer? A cozinha ainda não. Então, é o nosso grande projeto para 2022, é a reconstrução da nossa cozinha. É uma medida urgente. Nós precisamos reestruturar. E tem que fazer, né? Exatamente. Uma parte dela está condenada. Nós precisamos, por uma questão de segurança, saúde, garantia mesmo, de segurança para os nossos idosos e para a nossa equipe. Então, a partir do ano que vem, nós estamos começando essa grande campanha para conseguir levantar fundos e levantar essa construção, toda essa história, né? Levantar também um prédio novo junto com uma história nova que se levanta, um tempo novo. É verdade. Fazer tudo conforme o coração do Senhor. Amém. E que assim será. Amém. Hoje, lá no Lar, tem bastante voluntários ou não? Hoje, nós temos voluntários que trabalham fora do Lar. E se você quiser nos ajudar, nós precisamos. Temos algumas campanhas, alguns movimentos. E você pode ser um benfeitor, um parceiro do Lar Santa Faustina. Nós, irmãs, como um projeto, a obra de misericórdia, sempre caminhamos com parcerias. As pessoas vêm e nos ajudam. Então, você pode nos ajudar a levantar benfeitores, a conseguir arrecadações, a construir projetos, a ter ideias, levantar coisas novas. Nós precisamos de gente que queira fazer parte dessa história. Nós não viemos para fazer sozinha. Nós queremos fazer junto com o povo de Umarama. Por isso, eu estendo as minhas mãos. Venha ser parceiro conosco. Venha nos ajudar a fazer dessa história uma história de salvação. Porque o Lar vai continuar sendo mantido dessa forma, com a ajuda da Prefeitura. Que eu não sei qual é o valor que a Prefeitura repassa, né? Mas depende muito da população, da comunidade. Sim. Nós temos um repasse da Prefeitura, mas ele não é suficiente. E temos um auxílio da aposentadoria dos idosos, que é uma porcentagem dela para o auxílio. Mas que também não é suficiente. O Lar tem 43 funcionários. Uma demanda de folha de pagamento bem razoável de uma empresa grande. Água, luz, telefone, internet. Alguns insumos, algumas coisas. Nós precisamos pagar gasolina, manutenção de combustível. Todas essas coisas são gastos. Então, imagina uma casa com 60 moradores, 43 funcionários. Nós temos uma demanda realmente grande. E por isso que nós contamos muito com a ajuda da população. Sem a ajuda da população, essa história não consegue. Mas como nós temos plena certeza da manifestação da misericórdia e da providência de Deus, que vem pelas suas mãos, que nos ajudam a ajudar, a gente segue essa caminhada de fé, contando que não nos faltará nada. Agora, a Prefeitura, todo mês, também repassa uma verba. E o governo? O governo estadual, não. E o governo federal, vem um valor, mas ele é um valor que seria o suficiente para os custos de um idoso. Porque é uma verba que vem definida em um projeto de lei para todos os lares no Brasil. Então, é um volume de orçamento federal muito grande. Então, hoje, da explicação que me deram, e eu estou chegando, não é? É uma coisa que é mais difícil numa verba fixa, mensal. Em projetos, talvez a gente consiga alguma ajuda. Mas hoje, de governo federal, a gente recebe o suficiente para manutenção de um idoso. A Nota Paraná não deu nada ainda para vocês ou já deu? Sim, nós temos Nota Paraná. Inclusive, se você desejar, ano que vem, nós queremos aumentar as nossas caixinhas de Nota Paraná. Quem sabe, no seu comércio, a gente também não pode ter oportunidade de estar deixando a nossa caixinha de Nota Paraná para a gente poder melhorar essa arrecadação. Que acontece, mas ela ainda é muito tímida dentro do Lar Santa Faustina. Ela acontece num valor muito tímido, sabe, Tamires? A gente pode, com certeza, fazer essa história crescer e melhorar com a sua ajuda. Com certeza, com certeza. E, quando isso acontecer, a gente já vai estar falando aqui no programa onde que as caixinhas estarão. Isso, vamos juntas, né? Você já faz uma relação para mim, passa para mim e eu já comunico. Quais são as necessidades mais urgentes hoje para vocês no Lar? Hoje, o Lar, ele tem passado por toda essa reestruturação em tempos de pandemia. O que acontece? Desde que a pandemia começou, as campanhas diminuíram. O Lar, ele tinha um dinheirinho em banco e até esse dinheirinho era para ajudar a construir a cozinha. E nós fomos gastando para cobrir o orçamento mês a mês. Quando nós assumimos, esse dinheiro tinha acabado. E o orçamento, todo mês, faltava cerca de um terço do valor suficiente para cobrir ele. Por mês. Então, nossa necessidade mais urgente hoje é financeira. E por isso que nós estendemos a nossa mão para o povo. Estamos fazendo essa campanha do sorvete, da campanha Delícias de Amor. Para poder realmente levantar fundos para continuar essa história. Providência, o povo de Umarama é muito bom. O Lar sempre precisa de fralda. Acredita, Tamiris, que nós usamos quase 200 fraldas por dia? É. E nós, claro que fralda MG e GG é uma coisa que sempre precisamos. E se você puder nos ajudar, será uma graça. Material de limpeza, leite, frutas. Nós temos muita dificuldade em conseguir frutas. Isso tudo é sempre muito bem-vindo. Nós também temos um bazar. E se você tem roupas em casa, para nós é muito bom. Mas hoje, o mais urgente é o dinheiro. Porque nós temos 43 filhos que têm famílias que precisam ser mantidas. E eu, como mãe desses filhos e a minha família religiosa, precisamos cuidar dos nossos 43 funcionários e dessas 43 famílias. Não podemos permitir que nada falte. Por isso, eu estendo as minhas mãos, para que nós possamos ajudar a ajudar. Muito necessário, Nular. Sim. É necessário. Então, se você puder, vamos doar. Quem sabe você acha aí uma empresa, uma distribuidora, uma fábrica que vende bem mais em conta e dá para comprar de fardo, né? Exatamente. Por que não? Bom, e o sorvete? É domingo. Isso, dia 19. Na Feira do Produtor, das 8h ao meio-dia, é a entrega. Nós estamos vendendo no Lar Santa Faustina, na Paróquia São José Operário, na Rádio Amizade. A Loja Santa Terezinha também tem alguns boletinhos de sorvete lá. Você compra, custa R$ 25,00, vem um litro e oitocentos, um guri mais de leite trufado e um picolé de esquimo. E você retira lá na feira. Ai, irmã, mas eu queria comprar cinco picolés. Nós vamos ter a pronta entrega picolé lá na feira também. E se você também quiser passar lá e comprar no dia, nós teremos que ir ter a pronta entrega. Mas, para nós, uma graça. Se você puder comprar antes, melhor ainda, que nós podemos nos programar para melhor atender você. É nesse final de semana, ainda temos números e contamos com a sua ajuda. Olha que bacana. Você não sabe que valor vai ser vendido os picolés para que as pessoas já fiquem sabendo? R$ 5,00 a unidade. R$ 5,00? Isso. E R$ 25,00 é o papelzinho que vem o pote e o picolé. Então, é o kit. O kit. Uma delícia de amor mesmo. O kit do gelo. O kit de gelo. Isso mesmo. Gostoso com esse calor que faz aqui na nossa cidade. É muito bem-vindo, né? Muito bom. Então, os endereços que vocês precisam para entrar em contato. Você lembra o telefone do lar? As pessoas podem estar entrando em contato também lá no lar para outras situações, né? Exatamente. Pode mandar direto no contato das irmãs, que é 997-49-4646. Você pode entrar em contato conosco. Nós vamos estar te direcionando, te ajudando naquilo que você pode ajudar no lar. E também, se você precisar de nós, a partir de janeiro, nós, irmãs, estaremos aqui. Estamos à disposição em tudo aquilo que o povo de Moarama precisa. Nós vamos ao seu encontro também. Pode mandar mensagem para nós. Quando as outras irmãs já estiverem aqui, daí nós vamos apresentar as três juntinhas para vocês, tá bom? Para vocês ficarem sabendo quem são elas. Isso, exatamente. A irmã Edith é uma graça, viu, gente? Eu estava conversando com ela uns dias, então ela é muito atenciosa, uma mulher muito inteligente, disposta, que está aí. Você que é o marketing do lar? Não, eu hoje assumi a presidência junto com essa equipe. Mas nós, irmãs, acabamos sendo roxinho, né? É verdade. É que ela fala muito bem, né? Bom, então vocês podem continuar ajudando o lar, como vocês ajudavam antigamente, com frutas, verduras, né? Com roupas. Agora, por favor, quando vocês forem doar roupas e calçados, que estejam em pleno uso. Exatamente. É aquela que você está usando e fala assim, eu vou comprar uma e vou doar essa. Eu usei ontem, então vou lavar, vou colocar ali, coloca numa caixinha, reserva tudo. E daí, se você não puder levar, ligar lá no lar, então, que vem. Sim, nós podemos nos programar para ir ao seu encontro, com certeza. É, porque assim você, o bazar fica abastecido com produtos de qualidade, onde elas podem estar vendendo todos os seus produtos e um dinheirinho para a manutenção do lar. E se você quiser conhecer o nosso bazar, a gente está vendendo com agendamento, as pessoas podem ir até lá. Tem muita coisa legal, vale a pena conferir também. Roupas, calçados. Roupa, calçado. Tem móvel também, tem panela? De vez em quando tem. De vez em quando chega uma cama de casal, micro-ondas, forno elétrico e a gente, tudo isso vai para o bazar. É bem legal, vale a pena dar uma conferida. Ai, que bom, gente. Se você está pensando em comprar algo assim e o dinheiro está curto, vai lá para o bazar, que sempre o preço é diferente. Isso, Tamiriz. E se você precisar também, pode nos procurar nas nossas redes sociais. Arroba Larsanta Faustina no Instagram. Arroba Larsanta Faustina, o Moarama, no Facebook. E você pode estar mandando uma mensagem ali, um direct no Instagram, a gente responde na hora também. E como a irmã Edith está bem informada. É um negócio que funciona. Vamos falar um pouquinho quem é a Santa Faustina. Sim, Santa Faustina do Santíssimo Sacramento é a patrona da minha família religiosa. Ela é agora do começo do século XX. Santa Faustina morre com 33 anos de idade. Ela é uma santa polonesa. E foi para ela que Jesus apareceu naquela imagem de Jesus misericordioso. que nós conhecemos, Jesus com a mão no coração, jorrando os raios da misericórdia e ele nos abençoando. Jesus aparece diante de Santa Faustina naquela imagem e pede a pintura daquela imagem. Jesus promete grandes graças àqueles que venerarem e adorarem a sua misericórdia. O Senhor revela a Santa Faustina. Uma santa analfabeta. A Santa Faustina Tameris não sabia escrever. E ela escreve o diário de Santa Faustina, que são as revelações, aquilo que Jesus pedia para ela escrever. O que hoje é um tratado de misericórdia. Uma verdadeira teologia da misericórdia se revela pelas mãos de uma analfabeta. Por que, irmã? Porque o Senhor quis mostrar que Ele é capaz de fazer o impossível. Agir diante da nossa maior miséria. Santa Faustina era tão doente que chegava a cheirar mal. Chegou a apodrecer por dentro. Não tinha forças vitais. Não tinha conhecimento. E foi a mão que o Senhor usou para levantar a obra da misericórdia. Ela é a secretária da misericórdia. E depois, essa obra se levanta com a junta de São João Paulo II, o apóstolo da misericórdia. Ele ensina para ela o terço da misericórdia. Pede a devoção à misericórdia. E diz que essa é a nossa última tábua de salvação. E que nós precisamos encontrar e buscar essa misericórdia enquanto o Senhor se deixa encontrar. E depois, São João Paulo II vem e traz a festa da misericórdia, como Jesus pediu para Santa Faustina. Ela é muito especial e ela nos ensina a nos abandonar nessa fé e nessa confiança no Senhor. Ele ensina para ela a repetir, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. E a vida toda dela é um testemunho dessa confiança e desse abandono à vontade de Deus. Como é gostoso ouvir ela, né? Vamos fazer o seguinte. Olhando para cá, você vai reforçar o convite do sorvete. Amém. Venha nos ajudar a nossa campanha Delícias de Amor. Trazer amor para dentro da sua casa e da sua casa para dentro do Lar Santa Faustina. São só R$ 25,00, um picolé, um pote de sorvete. Você retira na feira no dia 19 e faz toda a diferença na vida dos nossos idosos e na estrutura do nosso Lar Santa Faustina. Deus te abençoe e que a sua vida possa ser instrumento de salvação para os nossos. Qual que é a empresa do sorvete? A Guri. E foi uma graça. Quero, inclusive, agradecer o Marcelo, que tem dado o sangue. Feito um esforço muito além do que aquilo que seria necessário. Ele tem se desgastado. E eles não só estão nos ajudando com a campanha, mas a Guri tem ajudado os vôos. De vez em quando chega um monte de sorvete e a alegria deles. Um presente para nós. É uma parceria maravilhosa. Nós estamos muito gratos por essa história que está só começando, não é? Nós estamos muito felizes caminhando junto. Vai valer muito a pena, eu tenho certeza. Já valeu. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Conte com o programa da Tamires sempre que for necessário. Amém. Obrigada, Tamires. Porque nós também gostamos de fazer o trabalho social. Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada pelas suas portas que se abrem. Espero que de fato não seja a única vez. Gostei muito de estar aqui com você. Amém. E que o Senhor abençoe essa sua missão. Que bonito. Amém. Deus seja louvado pelo seu trabalho. Eu tenho certeza que já está mais que abençoado. Porque nós estamos aí com o programa já há 15 anos. Deus seja louvado. Aqui na cidade. Bom, gente. Vocês sabem muito bem que culinária não tem no dia de hoje. Nós cedemos esse espaço, né, para a irmã Edith passar o recado dela. Beijos, abraços. Que Deus abençoe a todos. Eu volto no próximo programa juntinho de você. Diretamente da Rede TV Mais Inovando com Você. Música 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 A CIDADE NO BRASIL